E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o nosso Fluminense, certo? O time tá como? Daquele naip, tá ligado? O time tá bom demais. Eu acho que a gente não tá presente em mais muita coisa não. Vou dar uma olhadinha ali no time, ver se vocês recomendaram alguém que encaixa no time ali, tá ligado? Que faz algum sentido a gente trocar um jogador por outro, talvez, e tal. Mas, na medida do possível, assim, no geral, no padrão, acho que a gente chegou no time perfeito, tá? Mas vamos dar uma olhada nisso, vem que a gente tem mais libertadores hoje, então tá ligado? Vem que a gente, bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, pra hoje a gente tem planejado Corinthians, Clube Libertar e Mirassol. Talvez o Botafogo, tá ligado? Porque eu não sei se eu vou chegar a fazer mais contratações. Mano, nas pontas aqui do time. Não mexeria em nada. Aqui me recomendaram o Thales Magno, que tá na Inter de Limeira. Aqui no nosso save. Mas aí o que eu faria com ele? Eu trocaria ele pelo John Kennedy? Mas o John Kennedy já tá aí no time, já tá acostumado, né? Acho que não valeria a pena, não, a troca. No nosso meio de campo, pra mim, tá bem bom. Maurício, Ganso, Almada, Rafinha, Andrei, Gabriel Pires, Martinelli, André, do Queiroz e Luan. Na lateral, tá, mano, na lateral mudaria esse Calegari, mano. Venderia ele e traria outro lateral. Na lateral esquerda. Acho que aqui tá bom, os três laterais bons. Na zaga, Thiago Silva. Se a gente conseguir contratar mais um zagueiro, só pra, tá ligado? Só pra ter. Pode ser até o Léo Ortiz, mano. Só pra fechar aqui, porque é bem baratinho. Só pra gente colocar no time ali. E a gente ter a segurança de que a gente sempre vai ter zagueiro bem fisicamente pra poder tá jogando. A gente podia tentar fechar com o Léo Jardim definitivo, que o Léo Jardim tá só emprestado. Ó, a gente tá negociando com o Ian Couto. Ah, ele já aceitou vir. Tá, então a gente tá só esperando o Calegari receber uma proposta pra sair, né? Ô, Glória. Então vamos esperar. Vamos tá esperando aí. Ô, amém, Deus. Vai chegar a proposta pra ele agora. Vão querer contratar o Calegari agora, irmão. Ó, Léo Ortiz e o Jardim. Ó, eles aceitaram. Todo mundo aceitou. Então vou aceitar o Léo Ortiz pra fechar nossa zaga e aceitar o Léo Jardim também. Permanecer em definitivo no nosso time, tá? Muito bom, de fato. Agora a gente vai jogar contra o Corinthians. Vai ter apresentação do Léo Ortiz? Talvez tenha, né? Tem sim. Tal do Léo Ortiz. O bravo. Não, agora minha zaga tá fechadinha, pô. Agora eu tenho plena... Agora eu tenho certeza absoluta que eu sempre vou... Vou ter um zagueiro à disposição. Sempre uma dupla de zaga à disposição. Tenho certeza disso. Tô querendo contratar meus jogadores, né? Mas não tô afim de vender alguns aí. Eu não tô pensando em vender, não. O que eu quero vender não chega a proposta. Calegari e Clube Brude estão em contato com ele. Mas e aí? Cadê a proposta? Bom, rapaziada. Tá montado o meu time aí pra enfrentar o Corinthians. Jogo fora de casa. Meu time... Mano, esse daí é um dos melhores times que eu poderia escalar pra esse jogo. Então tá ligado, né, amigão? Bora pra partida? Já deixou seu like aí no vídeo, irmão? Não? Então não perde tempo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Pra você não perder os próximos episódios. Já ativa o sininho. E pra você... Tipo assim... Ah, Matheus, tô com o sininho ativado. Mas mesmo assim não tô recebendo notificação. Sabe o que você faz? Entra lá no nosso canal do WhatsApp. O link vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Então passa lá pra você não perder os próximos episódios. Porque por lá eu sempre aviso quando tem coisa nova. Então eu sempre posto lá. Falo, ó, saiu o vídeo novo. E deixo o linkzinho lá pra vocês. Então, né, não deixe de conferir o nosso canal do WhatsApp. E o que mais que eu ia falar? Link da BMPs eu vou deixar no comentário fixado, tá? Que é o patch que eu uso aqui. Pra você ter o seu jogo do jeito que o meu tá aí também. Minhas redes sociais eu vou até na descrição do vídeo também. E, logicamente, se torne membro aí do canal. Se você puder, lógico, né? Vai me ajudar bastante. O seu... O seja membro vai ser muito importante pro meu trabalho continuar existindo aqui no YouTube. Então você olha pro meu trampo assim e fala assim... Pô, mano, gosto muito do trabalho do Matheus. Gosto muito dos vídeos dele. É muito legal. Você quer que continue se torne membro, mas dá uma força e tanta, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Vamos começar o jogo. Deixa de papo furado e vamos que vamos. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Jogou mais seguro que o Ganacho. Wanderson. Maurício. Wanderson jogadinha bela. Wanderson na linha de fundo. Deixa de papo. É, Wanderson. Que cabelo. Papo. Essa dobradinha que o Wanderson faz ali na ponta, seja com o Ganacho, seja com o Maurício, né? Ou qualquer outro jogador que esteja atuando naquela ponta ali. O Wanderson é muito sinistro, mano. Porque ele consegue fazer essa combinada aqui, ó. Mano, esse maluco é roubado. O cruzamento perfeito na cabeça do Evanilson. O Evanilson é muito cruel, mano. O bichão ali acaba com o jogo mesmo. Ele não quer saber. Ele é poucas, mano. Proposta pensada, proposta executada. O contra-tele Evanilson não tava esperando que ele ia ser esse arregaço todo mundo. Falei assim, pô. Ele vai vir pra brigar com o Germancano por posição, né? Busca no meio. Faz o lançamento longo. Aí o Romero. Yuri Alberto. Não tem como. O maluco é... Incontestável o titular do time. Ele não briga com ninguém. Não tem briga. Não tem briga. É só ele e ele. A única briga é com ele mesmo. Pra ele quebrar o recorde dele. De gol na temporada. Porque... Tem briga com ninguém. O maluco é sozinho na posição. Que isso? Foi escanteio? De novo? Não, que isso, rapaziada? Que isso, que isso, que isso, que isso? Que foi falta? Que isso, Yuri Alberto? Calma, não precisa agredir os outros, né? Acabou o primeiro tempo. Estamos ganhando. Depois do encerramento do primeiro tempo. Bora. Um a zero. Rola a bola no segundo tempo. Não seja rápido aqui. Sem muita enrolação. Falta. Mas o Cônicos está agredindo, hein? Boa bola. Jogou na direita. Nossa senhora. Que isso, Ganacho? O cara tem família! Jogadaça do Ganacho. Pra deixar o Evanilson na cara do gol. Gol do Fluminense! Olha esse maluco. Toma. Que isso, mano. Ai, nossa. Maldade. Calma, Garnacho. Calma, amigo. O cara tem família. Como é que o cara chega em casa e explica pra família dele que isso aí aconteceu? Que natural que já não tinha nem energia. Ó. Com dois a zero, ó quem vem pro jogo. Olha ele aí, ó quem vem pro jogo. Acabou-se o jogo 2x0. E agora o árbitro aprita o fim do jogo. Ganhamos. Aí a gente foi craque de bola. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do profissão. Mais três pontinhos pra nossa conta, né? Poucas ideias. Jogamos bem até. E o Evanilson saiu com o melhor da partida. Óbvio. Brocou duas caixas. Quis nem saber. Foi pouca... Opa! 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 Já assumiu a liderança. Coisa boa. Ó a coisa boa. Aí eu já gostei, hein, rapaziada. Jogo de volta agora contra o Clube Libertar. Só com o Biel, viu? Do Goiás. O Biel era um jogador que eu tava pensando em vender. Mas, tipo assim... Também eu venderia ele pra quê também? Não tô aprendendo de dinheiro. Não tô aprendendo de nada. Por que eu venderia ele? Também não sei. Bom, tá aí nosso time. Vai jogar contra o Clube Libertar. O primeiro jogo foi quanto? 2x0? Não lembro. Oxe, o que esse André tá fazendo aqui de lateral esquerda? Sai fora, amiga. Ainda bem que eu reparei nisso. Já pensou o André de lateral esquerda? Sai fora, maluco. Quem foi que pensou nisso? Tá maluco. Aí, bora. Eu vou colocar esses uniformes assim. Partiu. Ó, tamo no Paraguai. Estádio do Doutor, não sei o quê. Nicolas Lopes, eu acho. Ou algo do tipo. Bora. Junto com a gente, pra conferir as emoções. Foi 3x0 o primeiro jogo. Nossa. Foi bem demais pra nós. Nossa, o Gershio tá com o Garnasho. Eu acho que eu ainda não fiz gol com ele, né? Eu acho que o Garnasho ainda não fez gol. Já fez assistência. Algumas. Bem umas três. Mas, gol e gol. Não que eu me lembre. Não lembro. Pode ser que eu tenha feito e não tô lembrando, mas... Eles podem, inclusive, deixar nos comentários se eu já fiz ou não. Vai ser agora. Vai ser agora. E a conclusão vai pra fora. Futebol na Globo aqui é emoção. Ah, bichão. Quase. Nova linha Gotans de brilho. Talvez ele vai ficar que nem esse Kevin Ferreira aí. Vai demorar pra desencantar, talvez. Mas aí depois... Vai lançar a braba. Espero, né? Agora, 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 Garnasho! Golaço! Golaço, Galeandro! Garnasho, ó. Deu calma, tá? Gol do Fluminense! Deu calma. Ele tinha que me dar um... Golaço, golaço. Golaço, golaço. Talvez ele tenha forçado a fazer esse gol com ele. Talvez, mas e daí? Eu tava forçando uma jogada com ele. Tava! Ah, Matheus, não foi natural o gol dele. Acho que foi. Se ele jogou pra fazer, foi natural. Eu forçar o gol com ele, não muda nada. Golaço. Bichão joga a bola, tá? Um a zero. Um a zero. Ele marcou na Libertadores. Nós contratou ele pra isso, né? Contratou pra ele ser a cara do nosso time na Libertadores. Ser o cara que chama a responsabilidade. Ser o cara que o time adversário vai olhar e vai falar assim... Ixi... Esse cara ainda vai ter que segurar ele. Vai ter que colocar uma marcação dupla nele. Vai sobrar alguém do meu time. Mano, porque o time... O time que briga por algo importante... Ele precisa ter um cara que ele é muito diferente. Um cara que ele é muito diferente no time. Extra classe, tá ligado? Tipo assim, um maluco muito diferente. Que preocupe o adversário. A ponto de só dele estar em campo... Alguém do seu time ficar livre, tá ligado? Isso é pura estratégia. Precisa. Bateu pro gol! Nossa! Baita chutaço! Nossa, essa bola não saiu. Agora saiu, porque eu fui bobo, mas... Ó, o ganacho. Apareceu. Já ia pro chute. Escanteio. Minha nossa senhora. Tô dentro da arquibancada pra cobrar o escanteio. Vamos, Lucas Veriz. Nossa! De bike! Calma, Almada. Calma, bichão. Você tá muito ousado, né? Você se acalma. Não gosto dessas ousadinhas aqui, não. Ó, o Guga. Bota o time pra correr. Deixou com o ganacho. Deixou com a Almada. Chega bem de ladrão ali. Mas a Almada não deixou barato, não. Foi lá recuperar. A ganacha tá com ela. Passe, conseguiu a jogada. Escanteio. What the hell? Que isso, mano? Me roubaram, me roubaram. Dias. E aí, na base do lançamento. Que isso, mano? Como você não fez escanteio? Tá maluco? Olha que boa a bola! Que deve essa lá? O Jardim! Tem dia que o gol ficar pequeno, hein? Caraca, mano. A ideia foi boa. Da Jardim Catamu. A execução. Tá aí, uma das boas contratações que a gente fez também. Pode colocar essa daí também no hall da fama, das melhores contratações que a gente fez. Porque eu acho que era um setor que tava bem, 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 bem defeituoso o nosso time, tá? A gente tentou acertar com o Bento, não foi. O Fábio já não tava mais, né? Tendo a atuação que a gente esperava. E o Léo Jardim veio e... Que isso? Sou o Teo do Rio sozinho. Maurício. Nossa, aqui eu marquei toca. Longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Aqui eu fui bobo. Chega com perigo. Eita. E fim de jogo. Classificamos. Termina o jogo. O Garnaschi fez seu primeiro gol. Bacana, fico contente que ele tenha feito. Ganhar essa confiança, né? Importante. Todo jogador precisa disso, principalmente jogador de ataque. E aí, esclassificamos no agregado de 4 a 0. Ficou bom pra nós. Na minha opinião, ficou bom pra nós. Nessão Colianco. Red Bull Bragantino sai daí, pô. O cara que eu quero vender, ninguém dá proposta, né? Dá proposta no Calegário que eu quero ver. Vocês são os brabos mesmo. Aí ninguém faz, né? Aí ninguém faz a boa, né? Ó, o Garnaschi tá com um gol e uma assistência. Achei que ele tinha feito mais assistência. Não, tá só com uma assistência. Bom, rapaziada. Tô com o time montado. Observe o Mupro tendo uma oportunidade de titular. Contratei, tem que jogar, né, paizão? Não vai estar tendo como, né? Veio só pra passear. Bom, já estamos aí. Chove a chuva. Chove sem parar. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz esse pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão... Não fez o cruzamento. Deixou com o Maurício, Alcântara. Mupro! Ah, o Mupro não fez. Pra fora! Perde a chance do jogo. Nossa, achei que o bichão já... Achei que o bichão já ia marcar o dele. Falei assim, ah, chegou com... Tudo, fi. Chegou nada. Não, para. Isso aí foi falta. Isso aqui foi um passe. Eu dei um passe. Olha lá. Cheguei primeiro na bola. Tô nem aí, fi. Tô nem aí. Não! Olha a bola que sobra... Olha a bola que sobra no pé dos caras. Olha isso aqui. Olha que lance assim... Bizarro. Sobra no pé dos caras, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Vamos correr atrás. Desse jeito não vamos não. Vacilou, não pensou, não pensou, não pensou. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Nossa, mas que bola mal tocada. Aí vai na segurança. Que isso. Não inventa moda. Que virada de jogo insana. Mais uma bola esticada. Vamos, Mupro, vamos! Vamos! O tal do Mupro, brocou dele. Gol do Fluminense! É o tal do Mupro, né, rapaziada? Fala do homem. Vai empatar o jogo. Olha o Maurício, começando o passe. Volta-se. Eu tô no susto, mas agora o botão sou. Isso não é o foco da galera! Toma. O bichão brocou mesmo. Poucas, filho. A carinha dele. A carinha de feliz dele. Nossa, aqui ele ficou sério. O bichão saiu de alegre pra sério. O bichão no meio aqui dos jogadores do... O Mirassol já comemorando, já. Toma. Absoluto cinema, tá? Isso aqui. Aqui, ó. Alguém printa isso aqui e manda pro Mupro. Alguém que tem o contato dele aí, manda pra ele. Porque eu ele não me responde. Qual foi o Mupro? Me responde aí, mané. Tá maluco. Bom, segue o baile, né? Empatamos. Vamos buscar a virada agora. Agora o que eu lembrei, vi agora na zaga do Mirassol, é logo o Manuel. Que era do nosso time, né? Lógico que não, cara. Ui! O cara do Mirassol queria fazer o gol. Pera com isso. Que dava pra pegar. O torcedor sabe. E o cara que chutou também sabe, né, Richarlison? Que dava pra pegar mais em cheio nela. É, ele fica... Ele fica ali preocupado porque ele poderia ter... Não! Tinha um pouquinho mais de calma, Cleber. Tá um posicional um pouco melhor. Ficou o campo pequeno, amigo. Um pouquinho de capricho. Acaba aí, Juizão. Acabou. Acabou o primeiro tempo aí, um a um. O gol do Mupro e do Chico Kim. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Um pouquinho aleatório, graças a Deus, né? Eu tenho coisa. De verdade, eu vou... Essa aqui eu vou bater no peito e vou falar. Tem coisa que você só vai ver no Matheus Planet. Tá? Não tem como. Ah, mas é porque não sei o quê. Ah, porque a série não é tão boa assim. Irmão, independente. Isso aqui é exclusividade. Coisa que você só vai ver aqui. Em qual outro canal você vai ver uma partida entre o Mirassol e o Fluminense? E os gols marcados na partida vai ser pelo Chico Kim e pelo Mupro? Aonde você vai ver isso? Aonde? Me fala. Aonde você vai ver isso? É só aqui, irmão. Não tem como. Isso aqui é exclusividade de Matheus Planet. Isso aqui é entretenimento. Tá? Puro. Puro. Nunca na vida que você vai ver isso. Nunca. Em qualquer outro lugar? Nunca. Nem no Mupro você vai ver isso aqui. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma... Mas no Matheus Planet você vai ver. Como o Mupro tinha que me contratar lá também. Chegou o Piro e o Fluminense. Chegou o Piro e o Fluminense. Não, não, não. Que escrita, meu irmão. Chico Kim duas vezes. O bichão está em... O bichão está em... O bichão... Aí o irmão virou o som. Para ganhar todo o meu time, ele virou o som. Aí é difícil. Olha o bichão. Olha o bichão está... Meu Deus do céu. Eu vou ter que colocar a marcação individual no Chico Kim. Olha o Yuri Lima. Yuri. Chico. Você não me estressa muito não. Senão eu... Bato em você. Se você mexer muito o saco, eu quebro você na porrada. Foi boa a bola. Eu não basto o que você fez com a Caísa. Aí você quer mexer o saco também. Bateu para o gol, perigoso. Ai, Rafinha. Não erra. Não erra. Não faz isso. Você está proibido de fazer isso, Rafinha. Meu Deus. Ah, não. Mais um. Não aguento. Que Mirasol é esse, mano? Gol do Mirasol! Que Mirasol é esse? Mandou pro fundo do gol! Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não dá pra dizer assim, Ana. Acho que o placar está fechado. Fechou, né? O que é isso? Lachado. Outra bola lançada. A voz falhou. O placar está fechando. Aí fica difícil. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Droga. O Jornal da Globo, que vai chegar... O próprio exugorio não adiantou de nada, né? Na programação, vai mostrar pra você, claro, tudo que rola em Sul-Americana, em Libertadores... A gente se mantém em primeiro ainda, mas por incompetência do resto, né? Porque competência é nossa. Vou até jogar outro Botafogo aí, que eu não vou aceitar terminar desse jeito, não. Fluminense campeão antecipado o primeiro turno. Tá, mas e aí? E contratar o Calegari ninguém quer, né? Eu vou acabar fechando com o Ian Couto sem vender o Calegari. Estou nem vendo. E aí depois eu vejo o que eu faço com ele. Bom, está aí nosso time. Esses dias aí o Botafogo colocou 4x1 o Flamengo, né? Esse Botafogo aí está com tudo. Então, vamos ficar espertos nisso aí também, né? Bora. Nós estamos de volta... Bora lá. Com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o gol e o velho fair play. Mas tem, naturalmente, a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. E a bola está em jogo pra você ligado na Globo. É curtir agora. Não, não, não. Seja um grande jogo de bola. Ó, lá vem. Ó, lá vem nós no ataque. O Maurício carregou pelo meio. Está com espaço. Vai dar no gol. Para fora. Aí não, né? Aí não, né, meu chapa? Foi assim que eu te ensinei? Não foi assim que eu te ensinei? Eita, essa bola chegou ainda. Isso aí é nossa. Pega a mão e sabe que a chance era boa. Como? O Ferreira passou bem. Aí o Thiago Almada falou, toca ali na frente que eu vou. Aí, quando eu toquei, ele não foi pilantra, canalha. Sem escrúpulos, mentiroso. Vagabundo. Desalmado. Ó, ó, ó o cruzamento. E não foi lá muito ajeitada, nem... André roubou a bola, bateu o golaço do... Que isso, Andrezão? Gol do Fluminense! Ele roubou a bola e meteu... O gol do ano. Ó, roubou a bola. O bichinho é da doideira, né? Que isso, Andrezão? Deixa eu ver onde que essa bola foi. Nossa, eu achei que ela tinha ido bem mais no ângulo. Pela... Eita. Pelo ângulo da câmera que a gente tava vendo. Mas foi um baita de um gol, hein? Um baita! Tamo ganhando. Se fosse o Mirasol, já tava 3x0 com o Mirasol aí já. É importante você sair jogando com qualidade. Mas é importante você ter a percepção sempre do limite e do risco que você tem, né? E fim do primeiro tempo. O último lance do primeiro tempo quase foi o golaço do André. Bora. Então vai tomando. Então vai tomando, Botafogo. Então vai tomando. Não posso falar muita coisa não que o Botafogo ganhou de virada do Flamengo, né? Esses dias aí. Então... Pode ser que esse cara venha arrumar... Uma bagunça aí pra cima de mim. Então vamos jogar aqui na moral. O André tá como dominando o meu multicampo. Toma o Garnasho. Opa! Bola minha ainda. Chocou o Evanilson. Girou, chutou! Delicinho, pô. E o nosso treinador se vai a loucura. O Evanilson mais um dele, né? Depois a gente podia dar uma olhada como tá a artilharia do Brasileirão, né? Porque eu acho que o Evanilson deve estar fazendo coisas, né? Talvez ele não seja o artilheiro, assim, o líder em gols, mas deve estar brigando rápido. O Garnasho jogando bem, né? Fazendo futebol dele. Fazendo a fumaça dele. Jogando bola. O gol de Evanilson, né? Ixi! Entrou o Tito no Soares. O maluco vai brocar dois minutos. Aí ficou difícil pra nós. Entrou a arma secreta dos caras. E o André roubando o bolo. Que falta? Que falta? Ui! Não é possível. Quase, 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 quase que o cara já broca. Eu falei, mano. O bichão vai vir... Ele vai querer vir fazer coisas. Nossa, que bela boba! Ganacho pro Kevin Feira. Não conseguiu. Olha o Evanilson. Mano, o homem... Mano, como é que pode Evanilson? Não é possível, mano. Não é possível, mano. Esse cara aqui, ele é... Não... Não, tá roubado, mano. O Evanilson é... Mano, é muito OP, mano. Mano, sério. Ter o Evanilson no time é muito OP. Mano, tinha que ser proibido ter esse cara no time. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. E com a precisão de... Bizarro. O maluco é 100% no chute, mano. Sei lá, ele deve ter uma precisão de gol de 90%. Não é capaz, mano. Que que é isso? É provocação com a torcida adversária, evidentemente. Boa bola. Que cara bizarríssimo, mano. Falta. Movimentação foi feita. Falta. Foi falta em cima dele. Faz alguma coisa aí, Gizão. Não, vai lá. Ah, você não é até fraco. Ele tinha dado amarelo nele. Ganache na bola. No travessão. E acabou. Seu jogo 3x0. Mas contra o Mirassol? Não, né? Explica isso daí, Konami. É hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Thaís. Por que a Konami faz isso? Não faz sentido ter que jogar com o Mirassol e eu tomar aquele placar, mano. O André saiu como um dos melhores da partida. Kevin Ferreira e Garnaschi também com 8,5 de nota. A gente foi bem. Foi bem mesmo. A gente se mantém ali em primeiro. Agora o segundo colocado é o Vasco. É o Vasco, doido. Toma o Vasco. Caraca. O Garnaschi é camisa 10. Da Argentina. Lesão do Kennedy. Aí é difícil. Ó, o Evanilson tá ali, ó. Com 7 gols. O artilheiro é o Veiga que tem 9. E o Caio Jorge, né? Tem 9. Aí depois tem o Veguete, o Igor Gomes e o Luiz Henrique com 8. E aí tem o Evanilson com 7. É, fala do homem. Kevin Ferreira tem 5 assistências. Rames Rodrigues tem 7. É o primeiro colocado. Maurício tem 4. É, tamo bem, tamo bem. Na Libertadores. Kevin Ferreira e Evanilson tem 2 gols. E o artilheiro é o Barco. Esse aqui é o Barco do River Plate com 6. É, aqui a gente tá bem longe da artilharia. Mas nas assistências o Maurício tá lá em cima. Com 3 assistências. O que mais tem é o Rodrigo Nestor que tem 4. Então, né? Tá próximo. Falar em Libertadores. Tá aqui, ó. Já tem definido já os próximos confrontos das quartos finais, ó. É Fluminense Internacional. Ah, os únicos brasileiros que passaram já vão se enfrentar agora. Poxa, que pena. Aí Penharói Nacional. Universidade Católica e Clube Olímpia. Independente Del Valle e Boca Júnior. Esse Clube... Ah, tá. Clube Olímpia. Já fala assim. Eu não tinha eliminado o Clube Olímpia. Não, eu eliminei o Clube Libertar. Nossa, já fala aí. Ué, eliminei os caras e eles continuam jogando. Foi mal. Quase que eu confundi. Ó, o próximo episódio é o seguinte. A gente vai ter Chapecoense, Bahia, Atlético Paranaense e a gente encerra a fase de grupos, ó. Encerra a fase de janela de transferência. Talvez eu termine de fazer algumas negociações. Tipo o Ian Couto, tá ligado? É... Acho que eu vou acabar contratando ele mesmo sem vender o Calegari. Porque, enfim, não chega proposta por ele nunca. Então, também não vou ficar esperando isso pra sempre. Vou contratar logo. E aí depois a gente vê como que a gente se livra dele. E é isso. E aí a gente vai jogando. Talvez, é... Tirando essas três partidas. Talvez eu jogue contra o Cruzeiro também. E aí é isso, certo? E aí a gente vai descobrindo isso aí ao decorrer do próximo vídeo, tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado pelas dicas de contratação que vocês têm deixado aí nos vídeos. O time foi montado basicamente em cima disso. Tudo que vocês me recomendaram. De todas as dicas que vocês me deram. Então é esse time aqui de vocês. Então, brigadão mesmo pela força. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. E aqui nos comentários, eu sou o Matheus. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho